Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight e o game de hoje é um game um pouco obscuro, talvez uma série que só teve dois jogos e que ficou apenas até onde eu sei no Playstation 1 é um game que já foi pedido pela galera algumas vezes, a galera que jogou no Playstation 1 conheceu bastante este jogo, e eu também conheci com certeza é um jogo de luta, como vocês viram ali no começo, criado pela Square Enix que não era muito de fazer esse estilo de jogo, a Square Enix ficou muito conhecida pelos seus jogos de RPG e daí que de repente eles anunciaram um jogo que ia ser um jogo de luta mas com todo aquele que, sei lá, alguma coisa assim, uma vibe meio de jogo de RPG também e que teria os personagens criados por ninguém menos que a Akira Toriyama olha, e vocês já veem, alguns já devem saber que jogo é esse né bom, é o Tobal número 2, que nós vamos jogar hoje direto do Playstation 1 real né como já é costume aqui no canal a primeira coisa que chama a atenção nesse game é a similaridade de alguns personagens e cenários como vocês viram ali, totalmente inspirado em Dragon Ball Z né cara, e alguns personagens bem bizarros, como é comum também em Dragon Ball como é comum em frango aí vocês vejam, tem um personagem principal, ele se parece demais com o Trunks né ele se parece demais com o Trunks e a outra personagem também se parece com o Android número 18 né e por aí vai né, várias similaridades com várias obras aí do Akira Toriyama né que é o criador do Dragon Ball pra quem não sabe né bom, o game ele traz gráficos assim muito bacanas esse é o Tobal 2 né teve também o Tobal número 1 que tem todo aquele estilão bem parecido com o Virtua Fighter né o primeiro Virtua Fighter, inclusive com os personagens bem quadradões o segundo eles já botaram gráficos texturizados no personagem ficou bem bonito né o jogo roda em uma alta resolução para o Playstation 1 640, 480 né resolução VGA que não é muito comum cara parece pouco hoje em dia mas na época do Playstation 1 e do Sega Saturn não era muito comum vermos jogos com esse nível de resolução e Tobal número 2 trouxe essa resolução toda essa qualidade gráfica para a gente também né o jogo em vários detalhes ele foi comparado com o Virtua Fighter principalmente o Virtua Fighter 2 e por algumas razões né eu acho que nem tanto assim né as similaridades talvez parem em alguns detalhes assim mas o jogo não tem muita coisa a ver com o Virtua Fighter 2 é um jogo novo, é um jogo diferente e você vai conhecer ele agora comigo, vamos lá se o jogo deixar né já ia entrando ali o... a demonstração né como vocês vêem aí ó a Eppon né que é uma das personagens principais do jogo ela é muito parecida com o Android número 18 né e o Shuji né é muito parecido com o Who Trunks pelo menos pra mim né não sei se vocês vão pensar igual né essa versão é uma versão pateada né é a versão que tá em inglês porque esses jogos originalmente só são no Japão então alguns... alguns... alguns fãs muito dedicados criaram essa versão aí com textos em inglês né traduzindo pra... pra galera poder jogar ele totalmente né eu tentei procurar fax né é... dos golpes e tudo mais mas eu só achei em forma de texto e eu acho muito difícil né é... fazer os golpes do jogo lendo por texto né porque cada escreve né nominalmente né dá um app e... e por aí vai né é muito difícil você aprender alguma coisa por fax de texto assim eu não consegui achar nenhum daqueles sites dedicados aos jogos de luta botando os golpes desse game né eu tentei algumas coisas mas realmente não tive muita sorte né então a gente vai fazer aqui no... na experimentação mesmo né inclusive até arremesso eu não consegui fazer aqui cara uma coisa que eu percebi né que o... tem um botão dedicado a pulo né que tá inclusive aqui em cima e outro dedicado a defesa que também tá aqui em cima né ah tá, defesa e soco ah... muito útil parecido com o Virtua Fighter nesse aspecto né ah ah mas tirando alguns detalhes assim né por exemplo tem ring out também dá pra fazer ring out nos inimigos né a defesa e soco dá pra fazer um agarrão mas para por aí basicamente as semelhanças do jogo tem muita coisa... ah... tem mais... similaridades talvez com o Tecnic e com o Virtua Fighter o jogo ele é... ele roda numa velocidade assim muito bacana 60 quadros por segundo também com alta resolução e vou falar, eu acho que é o único jogo de Playstation que roda nesse modo VGA com um tamanho... com a mesma velocidade ao... esse golpe eu consegui fazer só na sorte na cagada mesmo né algumas vezes ele lança tipo uma magia ali solta a máquina é muito astuta não dá mais... e bate constantemente na gente olha lá a gente tenta fazer um agarrão e toma um... uma lapada no meio da cara olha aí como... pra completar né não poderia ser diferente a máquina também é muito astuta esse lance de ficar abaixada também coisa que eu não consegui pegar... timing legal né pra fazer isso aaaah jogou hahahaha então a gente vai partir pros golpes mais básicos mesmo pra jogabilidade mais simples né tentar não ficar inventando muita coisa pra ver se a gente consegue chegar no final do game uma coisa que eu gostei bastante é o time do load né o load do game é muito rápido como vocês viram aí, eu não estou editando nada que realmente é uma benesse né cara que em jogos em cd geralmente, ainda mais na época do playstation ficaram muito caracterizados pelos loads enormes né realmente nas conversões de jogos de arcade né ah, o semi-frame é bem chatinho cara vou dizer que ele é bem chato tem alguns personagens que você não pode parar de bater você tem que ficar batendo constantemente você ficar parado, esperando, tentando fazer algum golpe bonito vai tomar fumo sumariamente com esse homem-frango aí cara, esse homem-frango aí é bem chatinho eu não gostei do esquema do pulo dedicado né num botão cara realmente, e é só um saltinho ali de nada cara não resolve absolutamente nada esse saltinho aqui que ele dá um saltinho que me dá pra fazer, se pelo menos desse um pulo que desse pra dar uma alvadora no cara provavelmente um saltinho ali que só serve pra pular os golpes baixos né mas tem que ter um timing de react absurdo né pra o cara poder fazer isso aí eu não tenho certeza mas eu acho que esse é o único jogo de Playstation que roda nessa resolução VGA 640 e 480 em 60 quadros por segundo se você souber outro jogo que faz isso, de luta, diz aí nos comentários eu pelo menos não conheço, acho que é só o Tobal número 1 e o Tobal número 2 são os dois jogos aí da série esse jogo, além do modo de jogo de luta né ele também tem abertura como vocês viram ali tem finais e tudo mais e tem também o modo quest um modo pra você jogar tipo como se fosse um jogo de aventura né um jogo de RPG com dungeon vai vindo os inimigos né meio bilenato e bem legal né, que adiciona bastante conteúdo ao game né pra galera que desejar se dedicar mais ao game né e esse inimigo roubou aí né bem engraçado os traços não tem como negar né é o traço todinho do Akira Toriyama é o traço todinho do Dragon Ball né não tem como negar, não tem como dizer que não é é o fake é o velhinho sempre tem um velhinho em toda obra do Akira Toriyama né ele me lembrou muito daquele professor né dos androids né esqueci qual era aquele androids você vê que eu estou tentando bater freneticamente na máquina aqui pra evitar de morrer né pra poder ganhar deles quase caramba, caramba ah ganhei na sorte ah ele me agarrou estou tentando agarrar, isso é legal dá pra escapar dos agarrões né e a máquina também usa isso direto né se a gente pode usar a máquina também não vai usar ali ó hahaha hahaha ho ho ah não ah solta caraco um golpe mortal ali mano sequência mortal do velho todo jogo de luta tem que ter um velho ladrão né cara desde o King of Fighter Virtua Fighter 2 também sempre tem um velhinho desgraçado vamos lá, vamos seguindo é um jogo muito gostoso de jogar não é dos mais difíceis tem 3 níveis de dificuldade pra galera aprender né ah essa gordona aí não sempre tem que ter um personagem fortão e aí essa gordona aí aaaah consegui reverter cara achei que já tivesse perdido a gente não pode ficar dando regredindo direto ali não que a máquina que a gente acaba parando ele tropeça se você ficar dando toque direto pra trás chega uma hora que ele tropeça ele cai pra trás ali aaaah as vezes ele cai né não é sempre mas as vezes ele cai que ele tropeça ali óh cara a mulher terminou apelar mano óh e agora aqui óh só na capoeira zoom 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 capoeira mata um pô pô não sai isso ele tem uma quantidade de golpes de counter assim que pelo menos estou fazendo aqui tudo na sorte né ou sai apertando aqui na apertação de botão e as vezes sai algumas coisas algum desses counter né óh o mesmo comando de arremesso se você botar pra frente ele dá tipo um golpe aqui dá tipo um ganchão óh olha lá mortal combate pode ser feito duas vezes né óh tá vendo tropecei ali óh aqui dando bola ele chegando pra trás direto ali aaaah o capirou que desgraçado não 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 ah não consegui escapar agora ah pega ele cara a gente tava parado ali olha como é que a máquina bate né não dá espaço um segundo o ruim que esse lance de escapar né a máquina fica ali esperando né ele sempre escapa né sempre escapa a gente tenta bater eu não fiz nenhum ring out o cara batendo com um rabo velho literalmente atacando com a retaguarda ah ah não 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 aaaaaaaaaaah desgraçado cara não consegui escapar do arremesso dele bom, o bom é que não tem muito tempo de load né quando você dá continuas isso é muito importante né Não se a gente precisar dar muito continue aqui, pelo menos dizer que eu vou ficar tão cansado, nem eu precisar fazer muita edição no protocolo. Desgraçado. A máquina é muito ladra, cara. O negócio é não parar de bater, bate em cima, bate embaixo. É ruim que a máquina não descansa nem uma pancadaria também. Ela se abaixa muito, cara. Isso! Isso! Dá um golpe embaixo e depois aperta o botão de soco médio. Ele já levanta dando essas duas pesadas igual daquilo. De repente talvez por esses golpes, um ou outro golpe assim, defesa no botão. Acho que algumas pessoas tenham comparado esse game à Virtua Fighter 2. Como se fosse o Virtua Fighter do Playstation. Muita gente chamar. Olha só, cara. Vê se isso aí não é Dragon Ball puro, cara. Olha ali, cara. Bãozinho, aquele lance lá da sala do templo. O Sr. Caiô, né. Aquele mundo lá do Sr. Caiô. As terras flutuantes ali. Au! Não! 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 Consegui escapar, mano. Nem sei... Olha! A hora que saem ali os golpes, eu nem sei como é que eu faço, cara. Essa magia eu gostaria de saber como é que eu faço, mas eu não achei nenhum... Como eu disse, eu não achei nenhum site bom ali mostrando, né. Os comuns, né. Direitinho, pra poder aprender. Então tive que fazer aqui na... na apertação mesmo. Não! Solta! Dito! Isso! Ah! Desgraçado! Às vezes eu esqueço que a defesa é no botão. Eu tomo muito frio por causa disso. Mata não, desgraçado. Eu que matou ele. Tem que usar... abusar, né. Usar e abusar dos golpes abaixados, né. Os golpes baixos. Os dois botões de baixo são dedicados ao golpe baixo, né. Que ele vai dar uma rasteira dupla ali no inimigo. E é o golpe mais útil desse jogo. Muito bom! Não! Solta! Trocação, mano. Trocação de agarrão. Briga ali pra soltar. Garra e solta, garra e solta, garra e solta. Ficou bem legal. Uma coisa que foi muito boa foi a textura, a texturização do game também, né. A gente não vê muito estouro de polígono. Eu pelo menos não detectei nenhum estouro de polígono aqui na versão do Playstation. Disseram que esse jogo também foi lançado em arcade, né. Eu li que esse jogo também foi lançado em arcade. Mas deve ter sido lançado só em arcade já. Caramba ali! Legal! Escapei do arremesso dela. Vocês viram? As vezes faz umas capoeira ali o bicho. Uh, boa! Aquela tradicional, aqueles estouros, aqueles polígono que ficam aquadradando ou perdendo a linha acima no Playstation, né. Que a gente vê muito, aí vocês vê que quase, praticamente, você vê isso, né. Com muito boa texturização do game, né. Um trabalho bem caprichado da Square. Muito bem feito. Ah! Boa! Esse cara é vestido de verde. Com o nome Grain, né. Deveria ser Green, né. Com dois E. Porque era todo verde. Porra! Vem cá. Parece tão pouco o arqueiro verde também na da DC. Ah! Ele me ganhou, cara! Será? Não tinha mais nada. Ah! Para de roubar, hein. Vamos parar de roubar. Vamos parar com essa roubalheira. Ah! Por que não joga, cara? Eles ficam segurando o cara, mas não joga. É. Esse Green aí é meio escamoso, cara. Vamos lá. Vamos continuar, né. Mais um. Mais um para a conta. A cara já começa dando um golpe ali na gente. Nem começou a luta, o cara já está batendo. Ah! O bicho está atirando tudo, cara! Ih! Maluco! Não respeita nada. Maluco! Ele não respeita nada. Tudo que ele faz é combo. Não respeita não, mano. Tudo que eu faço é counter. Ah! Ó! A briga de arremesso. Solta, maldito! Ah! Combo! Só dá combo mortal, mano! Tem que fazer combo nele também. Aí ele defende. E manda o dele. Ah! Ladrão! Ladrão total! Aqueles inimiguinhos chatos, né? Hahaha! Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. Cara, é impressionante. O primeiro golpe é sempre dele, cara. Solta! 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 Impressionante, mano! Isso! Ele ganha nem criou sorte aqui, cara. Apertação de botão aqui. Trocação. Sempre ele começa batendo, cara. Impressionante. Por quê? Por quê, Deus? Acho que dá pra ganhar, né? Acho que dá, né? Pô! Pichinho chato, maluco! Caraca, 500 mil combos que o bicho dá, mano. Tudo que ele faz é combo. Impressionante. E mais impressionante ainda, esse tempo de load do jogo, né? O jogo parece até jogo em cartucho. Esse bicho bizarro, cara. Parece um ovo. Um ovo com perna e braço. E tem ataques de longa distância, pelo que eu tô vendo, né? O forte dele deve ser isso. Tá acertando a gente de longe. Caraca, não se tropeça não, mano. O bicho vai chegando pra trás e se tropeça. Bicho é muito rápido, cara. Bicho não tem nem movimento. Bicho safado. Boa! É, igual é uma luta. Agora é o... Agora é a hora das verdades. Ah, ele me bolou com uns golpes, cara. Aí dá um combão. Olha o combo que o bicho dá. Matou, cara. Ele me bolou com um golpe e depois deu um combo gigante. Ah, até é mais roubado que isso. Pô, aí é roubalheira. Eu não gosto de jogo assim, cara. Jogo roubado, cara. Tenho raiva de jogo roubado, cara. Ele vai batendo sem parar, mano. O combo dele é muito forte, cara. Ele pega de longe. Pega de longe também nele. Só assim de longe, cara. O que é perto dele é fumo. Só de longe. Só de longe. Só de longe. Não gostei disso, cara. Não gostei disso. A gente vai dando toque para trás para tentar escapar. Aí o boneco tropeça. Cai sozinho. Realmente eu não gostei dessas mecânicas. Algumas mecânicas eu realmente não gostei. E aí, acredito que seja o último chefe, né? Parece até o Ganon do Zelda, né? Deve ser personagem de longe, né? Com certeza. Igual o outro. O personagem daqui a gente pode ficar acertando só de longe. Ó. O que eu tô falando. Ó. Tá com nada de energia e vai me ganhar. Ele virou o jogo, cara. Ele virou o jogo. Ele virou o jogo. Ele tava cheio de energia e ele virou o jogo. Cara, a gente não consegue aproximar dele. O combo não consegue encaixar todo. Só pega praticamente o primeiro golpe. Aí, ó. Eu tento chegar perto dele de novo. Ele tem tipo um tempo de reação ali. Que não permite a gente chegar perto muito dele, ó. Eu não gosto de personagens assim roubados. Caralinho. Ele fica de longe e consegue ficar se esquivando de longe. Roubado, cara. Roubado. Vamo lá. Só, cara. Certeza bandido. Olha a força que ele me jogou, cara. Não dá, ó. Não dá. É só... Pode ficar assim, direto. Tá batendo. Ó. Eu acerto ele. Tem que dar um tempo. Até ele... Caraaaco. Como é que ganha um bicho desse, cara? Como é que faz? Como é que os bichos ficam fazendo um bicho desse... Desse naipe, cara? A gente não consegue bater. A gente não consegue chegar perto. Ah, cara. Eu tenho raiva desses jogos que ficam... Botando esse personagem ladrão, cara. Agora sei que eu não vou conseguir aproximar dele. Ele não aproxima. Eu tô colado com ele o máximo que eu posso. E não consigo aproximar. Não consigo acertar. Ah. Muito ladrão, cara. Ele bate exatamente no frame. Que ele pode te acertar. Sempre. E a gente não consegue, né? Olha ele. Ele fica de longe, cara. Eu não consigo acertar ele. Ele não aproxima. Só ganha assim na sorte. Quando a máquina permite que você ganhe. Na técnica, na tática, não é possível. Ali, ó. Roubado. O jogo tipo buga ali, ó. Você não consegue chegar perto dele. Ou seja. A vitória é completamente aleatória. Porra. Que Deus do céu. Tem hora que o golpe passa até por dentro dele, cara. Gente, não dá pra acertar. É. Ele vai e bate no chão. Ele bate, tira, não deixa eu chegar perto. Fica realmente difícil esses personagens muito aleatórios assim, né? Não tem tática. Tática zero. Vou ficar de longe dele. Aí se eu ficar de longe é pior. Porque se eu ficar de longe, eu só pego de muito pertinho. O golpe só pega se estiver muito pertinho dele. Olha só, cara. É impressionante, cara. Só assim, cara. Na apertação, que nem maluco. Achei meio que um bug do jogo aqui, ó. Eu acho que achei, né? Ah, pô, deixa eu bater, cara. Bicho cubado, cara. Ficar botando pra frente e apertando o soco médio aqui, direto. É a única coisa que eu aceito. Totalmente aleatório o personagem. Às vezes querem fazer um personagem muito difícil, mas... Não cria uma coisa técnica. Bota um troço totalmente ladrão só. Eu realmente não gosto disso. Se é pra pelar, então vamos pelar. O que é isso aí? O Supremo Senhor caiu agora? O bicho não cai, né? Se tiver que alguém cair, vai ser eu, né? Ah, joguei pra fora da fase ali do cenário. Primeira vez que eu consegui fazer isso com alguém. Mesmo que ele já não tivesse energia nenhuma. Caraca, olha só o que eu tô falando de personagens aleatórios, cara. Ali. Passa por dentro, passa por baixo. Acerta a gente de qualquer jeito. Eu achei que aquele último era o último chefe, né? Talvez não que não, né? Talvez não que não, né? Ele parece até o Beard, aquele personagem do Dragon Ball Z, né? Que é um deus aí, né? Que apareceu nos últimos filmes, né? Difícil, hein, cara? Difícil. Sem um Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha aqui, difícil. Ah, eu joguei de novo. é Bill né, parece aquele ultimo chefe, ultimo chefe do Dragon Ball Z né, Dragon Ball Super sei lá, faz tempo que eu não assisto Dragon Ball, que eu perguntei de ver eu sei que teve até filme com esse personagem, parece que eu conheci um pouquinho sabia que ele ia deixar, roubou tudo que podia eu fico bolado com esse negócio dos caras ficarem bolando a gente com um golpe o cara dá o primeiro golpe, um gopezinho normal, bola a gente ali, bolei, o cara deu um, 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 um contra ataque, me bolou bicho chato maluco, o negócio é ganhar na aleatoriedade mesmo, usar a aleatoriedade do jogo aqui ai, tira maluco, esse a gente ainda consegue acertar ele, o problema é que ele é rápido e forte né deixa eu ganhar, cara, uma deles, tu não deixa, cara escapando do golpe não, maldito é só um contra ataque doido ali caraca, o cara me bolou no chão, cara pode fazer isso, cara bicho roubado, cara como é que eu vou ganhar um bicho assim, cara? como? não é impossível, cara, não é impossível, cara a gente não aceita nada, cara a gente não aceita nada, cara, ai é rápido pra cacete mais um continue pra conta aí caramba deixa eu bater, pô eu tento bater por cima, ele bate por baixo eu bato por baixo, ele bate por cima caraca, maluco bicho chato, cara é muito rápido, ele arranca muito sangue, ele é muito desigual, cara não é impossível ganhar um cara assim, bicho, não é impossível não há o que fazer é difícil, hein pelo menos aceitasse alguma coisa, agarrar um soco qualquer coisa, cara é só combo mortal, cara agarrão, é inútil porque a máquina sempre se solta com o teu agarrão sempre, sempre eu não sei porque eu estou tentando isso eu bato por cima, é batata ele vai bater por baixo, olha ali mete combo se ele combo e bate no chão não cai não, desgraçado pô, meu deus, cara impossível alguma coisa tem que funcionar nesse bicho impossível, cara a gente fica sem fazer nada ele vai lá olha só o combo que ele fez, cara ele simplesmente acabou com a minha energia num combo é muito roubado, cara para de bater no chão, cara chuladrão, cara vai pra lá para de bater no chão, cara como é que ele bola, cara? como é que ele me bola, cara? ele me deu um counter e ele me bolou, cara não 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 caraca, maluco deixa eu dar um roll e me bolou tudo que ele faz me bola quase tudo que ele me faz me bola impossível impossível, cara pô, eu achei que aquele último tinha sido difícil, hein eu não consigo escapar de jeito nenhum dos agarrões dele, cara e ele escapa dos meus com uma facilidade enorme não, 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 não caraca, consegui ganhar na sorte, cara ele deixou a hora de roubar, cara Caraca, não é possível isso, cara Não é possível que o bicho possa fazer um combo Que acabe com a minha energia toda, cara Ele encosta em mil bolo Não é possível isso, cara Onde que ele me agarrou, cara De repente ele está trocando e ele me agarrou do nada, cara Não, meu irmão, não dá Não vou desistir, cara Não é possível, cara Não é possível, cara Que jogo desgraçado, cara Para piorar também o rock também não sai na hora que a gente quer Olha só, maluco Caraca, maluco Ele só ganha Quando a máquina permite Essa aqui é a verdade Ali, olha Quando ele começa roubando Não tem jeito Aí eu vou dar um golpe Ele chega para trás Ele me agarra Ele faz tudo para escapar Tudo Tudo que ele faz Olha só Como eu vou escapar disso Aí ele me bola Olha Como que eu vou escapar Aí eu vou dar um golpe nele Ele chega para trás Chega para frente Ele vai para trás Para esquivar E depois vem batendo Ali, olha Não dá para escapar Não dá para escapar Você tenta bater Você tenta começar uma luta Justa Mas não consegue Só ganha na aleatoriedade total Eu chego até A pegar muito sangue dele Mas ganha na sorte Pura sorte Na cagada Às vezes Por alguma força Do destino Você consegue acertar ele Caraca Deve ter que ser o último Pelo amor de Deus Jogo desgraçado Cara Meu Deus do céu Jogo ocupado Demais Deu raiva Isso agora O jogo conseguiu me tirar De sério Bom E com o final do game Eu vou me despedindo De vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se você não está inscrito No canal E gostou do conteúdo Se inscreva também Não deixe de dizer Também nos comentários Que outros jogos de luta Vocês gostariam de ver O tio John jogando Nessa série também Tá ok Agradeço a todo mundo Que assistiu o vídeo até aqui Vamos curtir o finalzinho Desse game Desgraçado Desgraçadamente difícil E nos vemos aí No próximo vídeo Tá ok Caraca Esse cara é o Trunks Não é possível que não seja Jogou a moedinha Para o mundinho Os finais Completamente aleatórios Também Sem muitas Sem Tem até finais Independente Para cada personagem Mas totalmente aleatório Igual o último chefe É isso aí galera Um grande abraço